Pensei que nunca falaria isso, mas tô meio cansado de todos esses tumultos. Carol, tô embaixo. Controle, temos um corpo nas docas, norte de Founders Island. Falcon 4, desligo. Ai, que bom. Você veio hoje. Ultimamente, Batman, andei pensando no valor da vida humana e na sua estranha insistência em preservar até suas formas mais visíveis. Veja só o assassino no tumulto mais próximo. Ele já matou três. Quando a bomba que eu disfarçadamente coloquei em seu cérebro explodir, ele morrerá. Minha hipótese é simples. Ao encarar a tarefa de salvar um homem condenado entre esse bando de idiotas, até você desesperado desistirá. Não deixe inconsciente. Qualquer atividade cerebral é o que impede o seu crânio de explodir. Os capangas não me deixarão chegar perto. Usarei o batarangue remoto para procurar a vítima do Charada. Minha hipótese é simples. Aposto que dou uma surra nesses caras da milícia. A milícia estabeleceu um ponto de verificação perto da torre do relógio. Eles reforçaram posição com armas fixas. Achei ele. O bataringue remoto pode carregar uma carga elétrica. Isso deve desarmar a bomba do Charada sem causar uma detonação. Não tenho notícias do Pix faz tempo. Acho que ele se converteu ou algo do tipo. O que me acertou? O que foi isso? Pode ser o Batman. Batman! É o Batman! Pode ficar aí escondido se quiser, morcego. Tá com medo de brincar, morcego? Desce aqui! O que foi? Tá com medo de descer aqui? Não acho que você resolverá essa coisa. O que foi? É oim? O que foi? O que foi? É o que foi? Para mim? A CIDADE NO BRASIL 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 Há mais homens condenados em Codra esta noite. Você não vai conseguir provar sua pretensa integridade de salvar todos eles. Eu estava ligado que você não ia ter coragem de descer e brigar comigo. Eu sabia que você não tinha coragem de me encarar. Desce aqui para provar que não tem medo. Controle, aqui é o topo 3. Fátima, atacando os inimigos. Cabe. Controle, inimigos abatidos. Fátima venceu. Cabe. Controle, inimigos abatidos. Fátima venceu. Fátima venceu. Controle, Fátima venceu. Fátima venceu. Controle, Fátima venceu. Fátima venceu. Cabe. Sorte a nossa ele pensar que tinha um hacker genial trabalhando pra ele. Não se esqueça da nossa aposta atentiva, ainda vão ter criminosos com dor de cabeça podendo as micro-pombas explodirem e vocês se importam bastante para salvar todos eles. Eu vou chegar! Eu vou chegar! Ah, que ferro! Você não é o único encontrante que está rodando! Quer mais? Vou pegar ele! Ele apareceu do nada! O que é que faz isso? O que é que faz isso? O que é que faz isso? Não pode! Rejeitou! Ressuscitado! Ressuscitado! Foi uma rixa longa, morcego. Mas só poderia terminar assim. Ressuscitado! 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 Não sei como aquele prédio ainda tá de pé. Atiramos tudo o que tínhamos nele. Ainda dá tempo de entrar, colega. O Pinguim sempre contrata gente nova. E eu ouvi dizer que ele paga muito bem. Quem é o Tawaza Noturna e o Robin? Quem é o Tawaza Noturna? Quem é o Tawaza Noturna? Não vai me derrubar. Me derrubou! Me derrubou! Vamos, rapazes! Vamos, seu homem! Ninguém vai se importar com o tempo de tempo, você vai morrer! Me derrubou! Vamos! Me derrubou! Me derrubou! Não me derrubou agora, né, Batman? Não! Vamos, pegue em! Certo! Não consegue me acertar, você! Choque, Batman! Tudo vai acabar! Vou te quebrar, Batman! Foi uma rixa longa, morcego. Mas só poderia terminar assim. Quebrou! Eu vou te! Tomei aqui, Batman! Seu cara! Vamos, pessoal! Eu vou te ver! Fico! 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 Me derrubou! Espero poder ver o Duas Caras bem de perto. Será que ele me deixa tirar uma foto? Quanto os tanques ele derrubou, afinal? Achei que a gente tivesse pego ele. Invasão de perímetro, é o Batman! Ninguém vai te fazer o cara agora. Certo, ninguém! Vamo lá! Abarca! Não posso! Vamos, cara! Chegou bem quase aqui! Deixe o duro, vou deixar o duro. Vamo lá! Achei que você era bom! Vamos! Vem, vem, vem! Vamos lá! Vai ajudar! Vá ali ele! Me acerta! Vou destruir! Sim! Patético! Vamos lá, amigo! Eu juvido que você me acerte! Vem! Vamos lá! Pronto pra levar um choque? Ele apareceu do nada! Se tem a direto, pode, papasas! Pronto pra ser feito! Foi uma rixa longa, morcego. Mas só poderia terminar assim. Mas só poderia terminar assim. É melhor que trabalhar pros rebeldes em Santa Fisca. Estão sempre contratando mercenários. Mas ninguém quer parar na prisão de lá. Viu o carro do morcego? Queria dar um passeio naquela coisa. Eu vou pegar ele! É o Atman! É o Atman! É o Atman! É o Atman! Isso vai ajudar! Ele é meu! Vou pegar ele! Você tá morto, hein! Eu não vou pegar ele! Eu sei! Não vou pegar! Não vou pegar! Me eu vou pegar! Vai morrer ou ir? Vou pegar ele! Peguem ele, rapaz! Previsível, Batman! Fudeu! Agora! Peguem ele, rapaz! Peguem ele, rapaz! Você morreu! Peguem ele, rapaz! Peguem ele, rapaz! Falta um ponto de verificação. Hora de terminar o trabalho. Problema resolvido, eu diria. Prepare-se! Até o último ponto de verificação restante! O morcego está vindo! Seja bem! Eu vou, rapaz! Eu vou lá! Nunca! E aí... Como antes, Batman, há um desordeiro aqui perto com uma bomba na cabeça. Então você só precisa deixá-lo morrer e a justiça será feita. Preciso usar o batarangue remoto para procurar a vítima. Puxarada. Ali está, vítima, душa rada. Você o salvou, que heróico. Será que a próxima vítima escreverá uma cartinha para você? Cartinha, cartinha, cartinha para você. Tô começando a achar que nada é o gás. É difícil saber com todas essas coisas acontecendo. Ei, quem você acha que estava embaixo daquela váscara? Você acha que ele conhecia o Batman? Desativaram os sensores dos drones temporariamente. Posso invadir um de cada vez. E o drone anterior será reativado. Controle de resposta. Ponto de verificação habitado na rola em Chinatown. Câmbio. A milícia não me assusta. Essa cidade é nossa. Só nós podemos tocar o terror. Continui atacando minhas tropas, Batman. Que logo, logo pode ser que me alcance. Mas não preciso de torres de observação, nem de pontos de verificação. Temos tanques nas ruas e Gotham preparada para explodir. Deveria saber que voltar para Gotham não era uma boa opção. Esperei anos por esse reencontro. Mas eu nunca iria fazer isso de graça. E aí E aí E aí E aí Tchau.